E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, eu tô aqui no GTA Online pra PC e dessa vez eu vou estar escolhendo aqui o meu personagem. Eu vou tentar fazer um personagem igual eu fiz no Xbox One. Ah, era essa a cara. Ih, moleque. Vamos ver se eu encontro a cara mais parecida com ela. Eu acho que era essa daqui. Era essa a boca que ela tinha, mano. Ah, moleque, tá lembrando. Vamos ver se eu consigo lembrar perfeitamente como ela era. Tá parecendo essa daqui, hein. Beleza, vamos deixar essa daqui. Não, ah. Aparência. Sobrancelhas. Nossa, tem até herpes, mano. Que da hora. Cicatriz plena. Não, não. Eu tinha colocado um batom bem... Mas não era este o cabelo dela, não. E não era nem dessa cor. Eu acho que era esse o cabelo, não. Agora a roupa eu vou ter que... Se eu não me engano tinha a roupa certinha dela, quer ver? Essa daqui. Só que não tinha a parte de dentro. Nossa! Pra começar bem aqui, já batendo a minha mulherzinha. Que isso, meu. Ué, cadê a arma dela? Ué, até agora a pouco ela tava com uma pistola na mão. O que que aconteceu? Olha a arma dela aqui. Oxe. Como é que eu fui perder essa arma? E ali eu tô com um milhão no banco. Por quê? Porque eu comprei o jogo no pre-order no Steam. E eu tive essa graça. Jesus amém, Satanás. Oh, nice. Essa é a galera que tá online aqui agora, ó. Oh, caralho. Essa é a galera que tá online agora. Bom, galera. Os gráficos estão no Ultra. O jogo tá bem bonito. E eu vou tá comprando algumas armas. Depois eu tenho que tá fazendo meu carro. Trocar de roupa. Tenho muita coisa pra fazer ainda. E eu vou tá trazendo muito conteúdo de GTA V aqui no PC pra vocês, galera. Bom. Vocês tão vendo isso, né? Tentar fazer amizade com o cara. Deixa eu tentar entrar aqui com o cara. Como é que dá pra mim falar com ele? Não é igual no Xbox One. Oh, que da hora, mano. Nem acredito nisso. Peguei aqui a parceria com o Truto. A gente vai sair destruindo tudo aqui. Eita porra, velho. Agora eu me impressionei, galera. Sério. Certamente. Tô impressionado com isso. Vamos colocar aqui no modo primeira pessoa. Vamos tá destruindo tudo. Olha, deu uma lagada ali. Vocês viram? Se lagar um pouco, galera, é porque... Deu uma lagada na net. É porque eu tô upando um vídeo pro YouTube. O Opera tá aberto. Então pode tá gastando um pouco de... Como é que eu convido o cara aqui? Pera aí. Vamos fazer uma destruição aqui na cidade um pouco. Eita. Cara, tá dirigindo o meio bem ali, né? Fazer o quê? Ó. Eita pombo, mano. Esse aqui é uma metralhadora insana, hein, velho? Olha só. O detalhe de distância tá bem mais aprimorado no PC. Curti muito mais esse jeito do que nos consoles. Eu joguei o GTA só no Xbox One, não joguei no PS4. Aí o cara vai jampear, quer ver? Tinha certeza que ele ia fazer isso. Pô, galera, não tem muito o que falar. Vocês já estão vendo os gráficos dessa maravilha. Que lindo que tá. Olha a distância, mano. O gráfico de distância tá muito bonito. Não tá explodindo aquele carro ali. Será que tem como eu ativar alguma coisa aqui? Configurações. Tem alguma aqui? Áudio, não, né? Statística, informações, amigos. Aqui no GTA Online. Comandos. Criador. Troca de personagem. Transferir personagem. Opções. Ativar o modo passivo. Onde é que será que eu... Não sei como é que eu faço pra jogar com esses caras pra combinar com eles. Deixa eu entrar aqui. Ah, mano. O cara pegou meu... Ah. Oh, não me mata não, filho da mãe. Eu tava roubando essa moto aqui. Não sei se é de algum player. Mas vamos vazar. Já chega de interação com... Eita porra! Nossa, véi. Você viu isso? O cara definitivamente arrebentou ele ali. Bom, galera. Eu não vou ficar morrendo muito pra perder a minha grana. O que que eu vou fazer agora? Vou dar uma pausa na gravação. Eu vou trocar de roupa. Essa não é a roupa que eu quero pra minha... Fêmea personagenzinha do GTA V. Eu vou tá trocando de roupa. Pra as roupas ficarem igual a da minha versão do Xbox One. E já eu volto com vocês. Bom, galera. Já tô aqui trocando a roupa dela. Já coloquei aqui o... O... O biquíni que era. Agora eu tenho que estar escolhendo a calça. É uma calça leg. É uma calça leg... Preta. Preta com vermelha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só que é só jaquetas, né? Blusas. Onde que eu acho aqui as calças? Como eu disse pra vocês, não conheço quase nada de GTA IV. Ou de GTA V. Calças eternas, saias, biquínias, bermudas, super... Leggings. Aqui. Ah, eu tenho que achar aquela leg vermelha. Nossa, cara. Ah, olha. Que isso, mano. Que bo... Era essa daqui. Era essa daqui. 2150. Era esse daqui. Ah, moleque. Tá igualzinho agora. Deixa eu ver. Eu tenho até um vídeo aqui. No meu celular. Deixa eu tá vendo se é realmente esse daqui. É. Realmente é esse. Agora o meu personagem está realmente como no GTA Online de Xbox One. Bom, galera. Agora eu vou talpando um pouco. Como vocês podem ver, já liberei várias armas. Deixa eu dar um tiro com essa beleza aqui pra mim ver como é que é. Vamos ver. Nossa. Nossa, galera. Sério. Tem comentários não, hein? Deixa eu dar um tiro desse maluco da moto. Porque eu quero pegar essa moto dele. Nossa. Que delícia, cara. Mandou um tiro no maluco. Ele não morreu, hein? O cara que não morre com um tiro de... Com um tiro de sniper. Deve ser blindão mesmo, né? Bom, deixa eu fechar o bagulho do meu celular aqui pra gente vazar. Ih, caramba. Pior que eu deixei meu carro lá, hein? Nossa, levei um tiro na cara. Filho de uma régua. Agora, como eu tava vindo dizendo pra vocês. Eu vou dar uma upada aqui. Eu vou upar alguns leves. Vou fazer algumas missões. E vou estar trazendo vídeo pra vocês de GTA V no PC. Pra ver mais vídeos, vocês já sabem. Se inscrevam no canal. Curta a nossa fanpage e... O caralho é pra lá que tá... Não, mano. Meu carro tá pra cá, tá certo? Pra ver mais vídeos, se inscrevam no canal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só pra mostrar como é que vai estar meu personagem no GTA Online agora. E caramba, achei que eu ia ser atropelado. Nossa, velho. Olha esses gráficos, cara. Isso foi tudo, pessoal. Até o próximo vídeo e... Falou. Tchau. 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 Tchau.